Nas novelas da tarde do SBT tem muito mais emoções, tem muito mais intrigas e o elenco que mexe com o seu coração. Dia 1º de abril, 6h30 da tarde, Gabriela Spanik, Fernando Colunga e Lucero no grande sucesso mundial. Eu sou a dona! Uma combinação explosiva de traição, veneno e sentimentos intensos. Está de volta, a dona! E não para por aí, dia 8, a estreia mais esperada. Uma mulher forte, capaz de enfrentar um homem poderoso e temido por todos. Quer que eu abaixe a cabeça como todo mundo faz com o senhor, não é? Ana Paula é incrível. Ana Brenda é a que não podia amar. As histórias que mexem com você estão aqui, nas novelas da tarde do SBT.